Porque tá comprando o apoio de não sei quem, que é isso aqui em Toritama, sabe? A pessoa vai atrás de uma liderança, não sei da quanta, um ex-prefeito sei de que, uma liderança política, aí dá lá um dinheiro pra aquela pessoa, cem mil contos, cem mil contos, aquela pessoa tem não sei quantos votos. É, a pessoa tem não sei quantos votos, a pessoa só tem um, rapaz. Quem me procura, eu digo, eu só tenho um meio. Da figura, tem hora que ela vota até diferente de mim, tá entendendo? Poxa, então eu não vendo vocês, eu não vendo o apoio de vocês. Quem me procura, eu digo, você vai ajudar a Toritama? Apareceu no gabinete, esse dia, tá bom? Sim. Não, porque me jupim, eu quero seu apoio, vou ajudar a sua cidade, vou, vou mudar recursos, eu digo, chegou cedo pra 2026. É disso. Começo por tarde agora, quando foi em 2026, eu vou olhar o que você fez, aí você vai ter meu apoio e minha gratidão. É grande que se recebe, né? Essa história do camarada fazer, eu já passei por isso. Tu me engana, são a gente, não me engana, é bofa, não. Agora a gente vai ajudar quem merece. É isso que eu vou fazer, é por isso.